Aneluia! Dêem graças ao Senhor porque Ele é bom. O Seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o Teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares. Para que eu possa testemunhar o bem-estar dos Teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do Teu povo e louvar-te com a Tua herança. Pecamos como os nossos antepassados. Fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às Tuas maravilhas. Não se lembraram das muitas manifestações do Teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do Seu nome, para manifestar o Seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho, e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas, como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam. Das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram os seus adversários. Nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas. E a ele cantaram louvores. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito. E não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto. Puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram. Mas mandou sobre eles uma doença terrível. No acampamento. Tiveram inveja de Moisés e de Aral. Daquele que fora consagrado ao Senhor. A terra abriu-se. Engoliu Datã. E sepultou o grupo de Abiral. Fogo surgiu entre os seus seguidores. As chamas consumiram os ímprios. Em Horebe fizeram um bezerro. Adoraram um ídolo de metal. Trocaram a glória deles. Pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador. Que fizera coisas grandiosas no Egito. Maravilhas na terra de Khan. E feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por isso, ele ameaçou destruí-los. Mas Moisés, seu escolhido. Intercedeu diante dele. Para evitar que a sua ira os destruísse. Também rejeitaram a terra desejável. Não creram na promessa dele. Queixaram-se em suas tendas. E não obedeceram ao Senhor. Assim, de mão levantada. Ele jurou que os abateria no deserto. E dispensaria os seus descendentes. Entre as nações e os espalharia por outras terras. Sujeitaram-se ao jugo de Baalpeor. E comeram sacrifícios oferecidos. A ídolos mortos. Provocaram a ira do Senhor. Com os seus atos. E uma praga irrompeu no meio deles. Mas Phineas se interpus para executar o juízo. E a praga foi interrompida. Isso lhe foi acreditado como um ato de justiça. Que para sempre será lembrado. Por todas as gerações. Provocaram a ira de Deus. Junto às águas de Meribah. E, por causa deles, Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus. E Moisés falou sem refletir. Eles não destruíram os povos. Como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações. E imitaram as suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos. Que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas. Aos demônios. Derramaram sangue inocente. O sangue de seus filhos e filhas. Sacrificados aos ídolos de Canaã. E a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos. Prostituíram-se por suas ações. Por isso acendeu-se a ira do Senhor. Contra o seu povo. E ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os nas mãos das nações. E os seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram. E os subjugaram com o seu poder. Ele os libertou muitas vezes. Embora eles persistissem. Em seus planos de rebelião. E afundassem em sua maldade. Mas Deus atentou para o sofrimento deles. Quando ouviu o seu clamor. Lembrou-se da sua aliança com eles. E arrependeu-se. Por causa do seu imenso amor leal. Fez com que os seus captores. Tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações. Para que demos graças ao teu santo nome. E façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. Por toda a eternidade. Que todo o povo diga amém. Aleluia. Salmo 106.